Olá galera, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um vídeo sobre um óleo de massagem muito utilizado, que é esse aqui ó, o Vandeful Gold da Rinode. Hoje ele contém óleos naturais e vitaminas extraídas de plantas nativas de várias regiões do Brasil. Então vamos ver os benefícios que eles têm. Algum das plantas nativas, eu anotei aqui para não esquecer. Ele contém óleo de pequi, ele hidrata, acelera o processo de cicatrização de feridas e aumenta a hidratação. É especializado para manter sua pele nutrida, jovem e suave. Pode usar duas vezes ao dia, principalmente antes de dormir. Para sentir melhores resultados, é anti-inflamatório para resfriado e gripe. Controla a pressão arterial, é excelente para o coração. Aumenta a clareza da visão. Saudáveis para a digestão, saudável, bom para o cabelo frágil, áspero, para cabelo frágil, áspero e danificado. Deixa eu ver o outro benefício que ele tem. Ele contém o eucalipto. É uma planta medicinal, serve para diversas finalidades das doenças respiratórias. Pelas suas propriedades pectorante, pode ser usado em chá, óleo essencial ou em vapores para inalação. Pode ser comprado em produtos naturais. Pode fazer outros remédios caseiros no combate às doenças respiratórias. Ele contém também semente de uva. O extrato tem associado diversas propriedades terapêuticas no tratamento de colesterol. Colesterol, má circulação, dano nos nervos e na pele. Serve para cicatrizar feridas e previne alguns tipos de câncer. Cânfora, os benefícios são inúmeros. Sua cicatização são sedativas, calmante, repelante, analgésica e anti-inflamatória. O óleo de massagem de cânfora auxilia contusões e dores musculares, contém ação analgésica e anestésica. A cânfora também ajuda no combate da tosse se estiver com bronquite resfriado. Eu anotei, minha gente, as propriedades para não esquecer. Também contém castanha do Brasil. Ele possui um componente importante, evita envelhecimento da pele, hidrata facilmente, sua pele. Contém silênio, que afasta o risco de infecções da pele e é cicatrizante. Ele contém amêndoa doce. O óleo de amêndoa doce tem propriedade benéfica para beleza e saúde. É o óleo mais utilizado nos formétricos. 100% é puro. Contém proteína, sais minerais e vitamina A, B e E. É um ótimo hidratante. Recupera cabelo, previne estria. É anti-inflamatório. Então, meninas, esses são os benefícios que tem o óleo da Vandefour da Gouda. Eu tiro ele, ó. Eu massageio ele na dona Benedita, na vovó Bill. Às vezes ela está com o dedo duro, aí eu dou massagem nela, massageio devagarinho. Ela gosta, ela sente bem. Dou massagem aqui, ó, nas perninhas dela também. Massageio o joelho dela. E outro dia eu estava com o meu braço aqui, ó, com tremura, tremendo bastante e doendo. Então, eu peguei um pouquinho do óleo, comecei a massagear. Era o braço direito, ó, massageiei e estava assim tremendo. Muito. Graças a Deus, eu massageiei e ele sumiu. E também, eu vou chamar a minha produção, ela vai falar alguma coisa sobre o óleo do Vandefour. Minha produção, ela vai dar só uma palavrinha. Minha produção, pronto. O nome dela é Maria das Dores. Maria das Dores. Senta aqui um pouquinho, dona Maria das Dores. Você tem, você já conhece esse óleo da Gouda, da Vandefour Gouda? Você tem algum? Tenho. Mostra aqui, dona Maria das Dores. Vai lá buscar. Para comprovar que você também se dá com esse óleo. O que é que você acha desse óleo? Mostra aqui. Está aqui. Você comprou para aquele, dona Maria das Dores? Comprei para massagem, massagem em geral do corpo. Muito bem. Conheço ele há 28 anos atrás. Muito bem. E a massagem, eu gosto para coluna, tenho problema de coluna e sinto bastante aliviada. Isso é para insônia, dá massagem na nuca, tem problema de insônia, para dores em gerais, para o joelho, inchaço nos joelhos, tem problema assim de tendiní, dá massagem nos dedos, na junta, nos cotovelos do corpo. Então, é um óleo excelente, aprovado e comprovado. Muito bem. Vocês estão vendo aí? Parabéns. Não deixe faltar na sua casa. Em criança a gente passa, em adulto, no idoso. A minha mãe, eu passo bastante nele, ela fica feliz dia 20, que às vezes o nervo dela está um pouco duro, e o massageio, ela já fica movimentando. E eu também, vai embora dores, como ela falou agora, né? Então, muito bem, está aí o óleozinho. Não é problema não, o que é bom para a gente, a gente passa para vocês, não é isso? Muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo, um beijo.